Boa noite meus camaradas, eu sou o líder da partida tá, vocês tem que seguir minha calma pra nós ganhar, vamos lá, 1,5, 2A, 2B, smoke, 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 tiro, pararapo, boom, bomba, crê, 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 puf, ganhamos, um time que eu gerencio pra vocês terem como referência a lauja, sabe, eu criei, mas eu não curto muito, mas eu criei, né, dois, 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 um, eu vejo, aí,美國, tá aí, pemê, eu ouvi, eu ouvi, eu tô tentando Property, botando um Inteiro, aí, übrigens, vem, amigo no B, aí, seria todo Ma primeiro parceiro esta sem vida, olha ofox, de volta a mira de mix ai moleque pelo amor de deus a reina agora vai querer ser a estressadinha como é a mim restam 30 segundos a parede tem tempo para abrir concursão não sabia dessa também e segundo o tempo é nosso projeto eles querem trocar tiro restam 10 segundos pegaram depois se inscreve no canal do youtube lá zé priquita parece a tua voz parece muito a voz de um paulinho louco eu não tô lembrando qual agora para falar cara falam que é do paulinho louco mas não não é um comediante tipo comediante mesmo não estou lembrado agora cara a granada lá vai cara geral b putz putz cara pai comigo pai que no chão b boa pai que no chão b tem cara que vem ali noventa no início da parede restam um inimigo não entendi o sentido da parede da sede mas eu acho que ele pode usar teleporte com restam 30 segundos que vai plantar vixi que hora que esse cara pegou esse pai que eu não vi eu não sei estava tentando fazer paria não adianta nada fechar a porta do lado de dentro alguém faz barulho do lado e pega ele do outro vai usar 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 ai tá até passando mal aqui que isso cara a renda já levou foi sim que a adrenalina coca-cola lá e hora tocar um rebô bombinho já foi puxou e matou aqui ó no meio no meio nossa que nada em santos spike no chão meio que isso cara ele veio nem eu próximo amigo primeiro tem que matar a gente depois eu tenho que falar merda beijo quem falou merda não foi ou não né não foi ou não né quem falou merda reina eu também entendi não a gente é uma equipe sem briga aí temos que jogar juntos era mais um pra lá time carrega mas parede da sede estão indo abaixo tem aqui quem falou merda bombinho já foi granada tem gente aqui na B mano pegou eu correndo passaram lá no fundo recarregando alvo no B o senhor aqui último jogador vivo spike tá com eles pra entender a nossa amiga reina cara lá abre o microfone só pra xingar o time não tranquilo gente a gente tem que trabalhar em equipe independente da personalidade dos amiguinhos vamos trabalhar juntos gastam 30 segundos quando eu morris já tava morto você queria caldo o que? não tô falando de agora mas é que você não falou nada não gente águas passadas tranquilo vamos focar tem cá muito brabo você respira sacanagem não acredito que você não também vou focar aqui porque não acredito que eu vou perder outra cara não quero perder mais uma arranqueada não rapaziada não aguento mais perder não mano que isso valorante é um muito louco você perde muito fácil e ganha muito pouco você perde muito fácil e ganha muito pouco não cruzado vou dar uma focada aqui que é ranqueada eu não quero perder tudo que eu não quero perder aí irmão pega aí ganha muito quase todo mundo já morreu é melhor fugir em spike plantada não tem 130 carinha aqui teleporta tem que dar pra fazer metade foi mal ah não cara os caras já passou dois mano vocês querem tentar tipo virar quem tá indo A vai B quem tá indo B vai A acho que é melhor pra nós dar uma conversa com nós vamos comunicar precisa ficar brabo é verdade gente tudo aqui é comunicação tipo assim a gente tá defendendo né se vocês avisar onde é a gente vira tem na A tem na B tem na B só não vi quantos já tô virando tem o tem na B quando a gente estiver entrando eu vou voltar agora tá comigo lutado abate confirmado viu só um pouquinho de comunicação que a gente teve a gente fizer um bonito rapaz boa eu sei o que precisa ser feito rapaz ali eu pinei hein mas o importante que deu bom coca-cola Lion passa aqui na tem pá tem meio também tem que olhar aqui pra acho que ele teleportou tem feito de pá também carregando vem ali vem ali é fend e ouro vem ali só me vou bangar não é nada ó deu tp pro ct ct deu tp pro ct ó tá ali ó tá os dois aqui tá aí a esquerda pode ser que virou restam 10 segundos tá aqui boa cd rodeou tudo e pegou se encarga pra brigar ou bater e aí sem a 6 ele jogou demais caralho o zé prequita tem um canal mesmo eu acho que tu achou que eu tava zoando cara tô não pô não passa aqui pra meio na verdade muitos meios levei o ioro aqui putz caralho ninguém viu entrando não cuidado que a reina pode vir pra nossa a reina pode vir pra nossa base troca a reina troca a reina troca a reina a reina tá dentro do b tem dois no b pega um aldin pra mim que você não quiser perder só sobrou só uma 78 graça que deu agora não é começando a jogar comunicação 7 mil inscritos caralho caralho é foda tentando gente onde eu chego lá quando eu chego lá eu vou dar uma hamburguini pra cada um pega ele passo pro meio de novo tem meio boa muito espaço pro meio fecha essa parede aí fecha aí fecha aí a parede eu posso vai ser merda recarregando tá a 3 spike no chão a treinei tudo foi mal spike plantado último jogador vivo é mais granada acho que tem pra esquerda aí lá vai cá lá vai cá 3 pra 3 pra 3 pra 3 pra 3 pra não vai né não não vai jogou muito putz cara ó fiz o meu máximo ali irmão pede uma vandal aí pra não ferrar te economia não aqui ó compra uma guardia não curto muito vandal mas quer pedir pra não ferrar te economia eu compro caralho você me fodeu também daí né nem vi que era odin ai você brincou com isso cara eu gosto dela cara cuidado aí meu dinheiro né cara aí que é boa cuidado aí tá aí putz arranquei 114 da seja aqui ó aí pessoal acho que vai ser a hein nossa que merda nem prestei atenção foi mal que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho caralho agora ferrou fica emocada aí deixa passar ó só jogador vivo está aí na hora e agora essa aí agora lascou ah ha bebê 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 é melhor aguardar já foi já foi até ela chegar última rodada deste tempo aí Adélio valeu valeu qual coisa você bota a parede aí Seixi coisa boa aí né cuidado Seixi cuidado Seixi putz inimigo no B pode ser que seja B quer dominar aí vamos dominar o bruxo tem mais um aqui com a reina nós estamos avançando demais boa o joio está aqui boa Seixi joga tudo fora acabou troca de lá partida de mar bom e aí que isso a reina está amassando cara 17 kills é louco chueira kill para dar e vender bastante rio mesmo bora meus trutas ninguém quer alguém consegue bangar aí na hora de nós entrar a reina ficou hein bora reina bora reina calma vambora gente bora tomando a visão recarregando parreira criada recarregando recarregando não estava certo a gente ali filmeu até aí reina a nada tá jogando cuidado pode vir encosta aí encosta 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 que azar jogador droga não tô jogando nada faz parte tranquilo hora de levar os braços eco agora isso aqui é eco né compra compra não seja que aí você vai para esse armatório compra nem colete nada compra nada compra nada vende tudo moeco avançadão moeco para conseguir forçar comprar nada seja ela não vai seguir aquela morreu pega a armadela pelo menos isso já planta dado costa aqui costa seja meio também tem aqui fundo joga aqui no fundo jogador tem dois aí era eco né conseguiu plantar ainda esse cara tá deixando nós armar bora lá bora essa partida tá disputadíssima cara ajuda você quer tentar entrar no chill vamos tentar no chill vamos no chill e aí agora todo mundo forçou e a nossa amiga seja não nossa tremou para planta explodindo vou cuidar o tp do planta boa cara que merda eu não vi o tp cara quebram o joio aqui ranquei 114 da cojo jogador que 114 da cojo pegaram sua causa ranquei muito da cojo puta que pariu cara treguendo cara bora para entrar eu faço minha banho lá arrebenta ele maré subiu chegando nota represa no chiclete recarregando com a costa calmo calmo a spike tá plantada pra não ajudar na cala a boca não fica dando a cara time concussão bom bom calma aí calma aí calma aí calma aí cara ele pegou cara você me atrapalhou velho putz um jogador vivo boa parou ele já fez metade visada tomando a visão ah não jogou muito nós estamos conseguindo plantar não estamos conseguindo segurar agora é nossa não conseguimos ganhar nenhuma cara nesse ataque pode entrar plantar quem é o próximo tem costa vou pegar a costa peguei dois é isso é isso é melhor fugir o jogador vivo que é isso cara minha ult tá pronta que é isso é que o joia levou todo mundo irmão prepara a reina tá comendo né por isso que tem aquela fica parada lá ela falou agora de um cabocache como que é amigo fato deve já terminei imaginei 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 pode estar tudo aqui agora sacando já tudo nós é o final ali tá vindo pela nossa base o que tá vindo costa vou virar vou virar vou virar calma aí que eu não tô não tô jogando nada calma aí eu não tô ouvindo é não tô jogando nada do mapa tô virando pro time aqui seja aqui seja vai plantar seja seja tem que plantar seja ela não tá ouvindo nós nossa que susto cara seja tá com a spike mano cortando a visão nós perdimos de plantar cara corta a spike tombo spike no chão meio ah não cara 102 saindo granada último jogador vivo ah seja puta merda cara aí você fode com o time inteiro calma calma restam 30 segundos esquerdo direito 30 segundos putz cara não ouvi fodeu com o time cara puta merda é lascou deixa a seja pegar a spike e aí viado calma aí tô no meio de uma ranqueada aqui calma aí calma aí calma aí ranqueada aqui é foda calma aí cara eu quero levar a spike você faz o escudo e jogando adele vai fazer um eca parei de montar tem nada no fundo peguei vitória 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 da nada spike na terra da parede da hora peguei a spike vitória 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 puta merda cara não não que você fez isso putz eu matei tu também droga cara ah cara olha essa seis cara meu Deus fazia uma década que eu tava pedindo cura cara match point é a seis acho que ela não tá ouvindo não pô não acho que ela tá mas tá trolando cara caraca alguém faz barulho lá no A no B quer dizer eu 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 cara eu não aguento mais perder essa bosta cara não aguento mais perder essa bosta verdade espera o spot peguei meio tinha mais dois meios tira a razer a spike já tá plantada lá vai lá ajudar a defender boa resta um inimigo boa reina tá vindo das costas aqui daqui onde eu tô como jogador como é melhor fugir boa lá vai cara que nervoso cara eu acho que é só plantar na B plantar na B tá fácil agora segurar nós perdemos 4 cara quero só segurar então cara para nós garantir eu posso tentar entrar na outra não não acho que entrar não vou tentar segurar na outra é só segurar é só segurar tipo joga reto avançado aqui 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 quando faz as habilidades tem que avançar já para aprontar tremou tomando a bicicleta explodindo só voltar só voltar agora só volta 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 e marca pega a costas cuida a costas cuida a costas recarregando 126 que merda que merda aplicou o spike já já fez metade cuidado tá aqui calma 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 ela não tá ouvindo ela não tá ouvindo jogador cara qual que é a deficiência dessa seite cara qual que é a deficiência não já era já era não tem o que fazer vitória dos defensores o cara avançou no bagulho de gelo dele mesmo ai cara eu não aguento mais perder calma 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 calma